Meus amores, a galera fica tudinho perguntando, os fãs do meu parceiro Lucas, Gilzona, o Lucas tá bem? Tá bem sim, graças a Deus, porque Gilzona tá cuidando muito bem deles, por quê? Porque Lucas pra mim é como se fosse um filho, porque ele tem idade de ser o meu filho, né? E eu dou muito cansei, ele tô na cola dele, 24 horas, não deixa ele ficar triste nunca, Lucas, bota pra descer, manda ele dançar, joga o duro, faça o preservado, tá aqui do meu lado, viu? Tô cuidando dele, ó, é como se fosse meu filho, ó. A Gilzona, bota pra descer, né Lucas? Eu olho ele, cuido dele, viu? Ainda mais é uma responsabilidade, meu filho, pra mim. Responsabilidade da postulagem, o Zona, de coelhão. Eu tô voltando, foi isso. É, mas, é, tudo no controle, mas eu tô de olho no controle, bota pra descer. Aí você vai mais forte, Gilzona. Não, Deus me livre, você é meu parceiro. Você deu fogo no friquito, viu? Deus me livre, se guarda o morro, se Jesus lhe guarda. Eita, bom dia, meus amores, que Jesus abençoe a vocês, dando paz, dando saúde, dando luz, dando muita felicidade, tudo de bom, toda sorte de bênção. Que Jesus abençoe vocês de uma maneira muito especial, tamo junto e misturado. Sinta-se abraçado pela Gilzona, sinta-se abraçado por Jesus. Você é maravilhoso, você é joia, preciosa, você tem tudo que Jesus deu a vocês. Então, tamo junto e misturado, viu? Biriba neles, papai, solta esse doce, moleque. E também, meus Jesus, meus amores. Deixa eu dizer, meus amores, tá faltando uma horinha, viu? Pra abrir as 200 vagas. Então, jogue duro, viu? Daqui a pouquinho, o Gilzona vai botar o arrasta pra cima aqui, o link pra você jogar duro, pra você ir lá no Telegram e botar pra descer, viu? Falta só uma horinha, viu, meus amores? Então, vamos jogar duro, bebê. É tudo nosso. É nada deles. Tudo nosso, nada deles. Nada deles, tudo nosso. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Também não arredo. Vambora, 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 vambora. Vambora se espregar, vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nesse rame roda. Vem, vem, vem! Atualizou de novo! Borracha no poço, segue o líder! Alô, Black CD! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Tá bem, não arredo. Vambora, 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 vambora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Vambora se espregar, vambora, vambora, vambora. Se acabar, neném, que nesse ralho rola. Vem, vem, vem! Beberto, Cedês! Fugindo cavar com sua música, ponto com! Foco, Dola Cedês! Foco, meu filho! Foco, Dola Cedês! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Tá bem, não arredo.